É, dando continuidade ao vídeo, me dou uma parada aí, e vou colocar aqui o último anote de segmento, que eu já marquei aqui, pra cima, só pegar aqui e abrir, e colocar aqui, pronto, não tem mais dúvida nenhuma aqui, aí, ok? A todos do canal aí, dá um like, se inscreve aí, certo? Olha os pistões aí todinho montadinho aí, tudo dentro do padrão, até o próximo vídeo aí.